Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos bem-vindos ao meu canal, que é um canal de receitas fáceis, práticas e econômicas. E hoje eu preparei para vocês uma abobrinha gratinada. Gente, vocês não têm ideia de como é fácil fazer e como fica gostosa essa abobrinha gratinada. Então vamos aos ingredientes e eu preparo dessa deliciosa abobrinha gratinada. Eu vou usar duas abobrinhas que eu já lavei, já higienizei, vou cortar as pontas e cortar em rodelas finas. Eu não vou passar pelo fatiador, porque o fatiador vai deixar muito fino. Então eu vou fazer à mão mesmo, para que fique um pouquinho mais grosso, tá? Enquanto eu vou fatiando as abobrinhas, eu quero perguntar para você, é a sua primeira vez aqui neste canal? Se for a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e não saia deste vídeo sem inscrever-se, que fica logo abaixo do vídeo, é só clicar em cima e logo você estará inscrito. Também ative o sininho, assim toda vez que eu colocar uma receita, você é notificado. E se você puder, compartilhe esta receita com seus amigos, com seus familiares, assim mais pessoas conhecerão esta receita e o meu canal. E também não saia deste vídeo sem deixar o seu joinha, que é muito importante para mim, combinado? Também quero mandar um super beijo para todas as pessoas inscritas no meu canal, agradecer cada um de vocês por estarem aqui e pedir, se vocês puderem, compartilhe esta receita com seus amigos e com seus familiares. E depois que a gente picou todas as abobrinhas, nós vamos reservar. Vamos pegar um bol pequeno, colocar dois ovos e vamos dar uma leve batidinha, para que fique bem homogêneo. Em seguida, eu vou colocar aqui uma caixa de creme de leite. Vou misturar bem, vou acrescentar aqui uma colher chá de sal e uma pontinha de colher chá de pimenta do reino moída. Também vou colocar aqui uma colher chá de orégano. Gente, esse tempero vai deixar um sabor muito especial no gratinado. E também vamos colocar uma xícara chá de queijo mussarela ralado. Você pode colocar uma xícara ou 100 gramas, a quantidade que você quiser, ok? Gente, essa abobrinha fica muito gostosa. Ela fica cozida e pega bem o sabor dos temperos. Vocês não têm ideia de como é gostoso. Depois que eu misturei bem todos os ingredientes, né? O queijo com os demais ingredientes, eu vou misturar bem e vou reservar. Vou pegar uma refratária de vidro e vou colocar uma colher ou uns fios de azeite de oliva e vou untar bem essa refratária, dos lados, o fundo dela, pra que ela fique bem untada. E vou espalhar aqui todas as abobrinhas. Vou fazer em camadas, vou colocando até terminarem as abobrinhas, ok? Enquanto isso, eu quero mandar um beijo especial para todos os meus canais parceiros. O canal da Cristal, Oráculos, Cristal, Solu e Estrelas. O canal da Cris, Café com Ciganos. O canal do Márcio Banks e o canal do Frank Menezes. São canais parceiros e que eu recomendo. Vale a pena você conhecer. Nessa hora, eu já vou ligar o forno, deixar ele pré-aquecendo a temperatura de 180 graus, ok? E quando eu terminei de colocar as abobrinhas na minha refratária, eu vou colocar aquele creme que a gente fez por cima. Vou ajeitar com uma colher, pra que o creme fique bem espalhado dentro da minha refratária. E vou cobrir com queijo parmesão ralado. Gente, essa abobrinha gratinada é muito gostosa. Eu tenho certeza que se você fizer, você vai amar. Ela fica muito saborosa, muito bem temperada, porque ela consegue absorver bem os temperos. Então, ela fica temperadinha. Nossa, é muito gostosa. E depois que eu colocar o queijo parmesão ralado por cima, eu coloquei um papatinho, tá? Eu vou levar ao forno por 40 minutos ou até a cor desejada. De repente, você gosta dela não muito escura, né? Mas é mais ou menos uns 35, 40 minutos. E olha como ela ficou bonita. Ela fica super macia. Ela cozinha super bem. E você vai servir ela como um acompanhamento no seu almoço, no seu jantar. E eu tenho certeza que todos vão gostar desta abobrinha gratinada. Bem, eu espero que você goste desta receita de abobrinha gratinada. Um beijo e até a nossa próxima receita aqui no canal Na Cozinha com a Maggie. Ah, e não saia deste vídeo sem deixar o seu joinha, que é muito importante para mim. Um beijo!